O que foi, Maria? Tá doida, meu Deus? O que foi? Ô, você veio atrás de mim. O que você viu? O que foi, Maria? Ai, meu Deus. Hey, bro! Gente, é sério, eu não posso gritar porque já são 12h50 da manhã. Pra você que não me conhece, eu sou o Joãozinho, mano, e seja bem-vindo. Ai, meu Deus, cai não, câmera. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, vai aí embaixo, se inscreve no canal, muito fácil. Vem fazer parte da família e Deve For Haters, bro. Muito fácil, é só você ir aí embaixo no botão vermelho, clicar. É só isso, não tem segredo. É só ver o botão vermelho e fazer assim, ó, cliquei. Ô, ó que coisa linda. Desafio você fazer isso, bro. De For Haters! Eu tava vendo uns vídeos no YouTube de 3 horas da manhã. E eu vi que o pessoal faz isso há muito tempo já. Tipo, há mais de um ano atrás, o pessoal já faz vídeo falando de 3 horas da manhã. Porque tem gente que fala que 3 horas da manhã é o horário de terror, o horário de alguma coisa ruim que eu não sei. Eu só sei que eu tenho um pouco de medo, né? Deu 3 horas da manhã, eu tenho medo. Cagão. Ficou escuro, eu já tenho medo. É 8 horas da noite e eu tô em casa com o coração assim, desesperado de medo. A casa do lado onde eu moro é a casa da minha família, sabe? É um terreno que tem várias casas da minha família de parte de mãe. Aí tem a casa da minha tia Lili, a casa da minha tia Marinês e no fundo tem a última casa. E aí que tá, essa última casa, ninguém nunca morou lá. Mentira, já moraram lá, mas faz muito tempo que ninguém mora lá. E tipo, desde que eu nasci eu nunca vi ninguém morando lá. É uma casa abandonada e quando eu era pequeno, meus tios me contavam histórias de terror sobre essa casa. Falavam que a casa era maldiçoada, que tinha espírito, tinha isso, tinha aquilo. Eu já fiquei de fazer um vídeo nessa casa, de ir lá nessa casa e ver como que era, tal, de madrugada. Só que eu fiquei com muito medo, porque eu sou muito bunda mole pra essas coisas, bro. Eu tenho medo. Como eu disse, 2h54 da manhã e eu tô pensando em ir lá agora. Você tem demência? Só que eu não vou sozinho, porque eu tenho medo. Eu já falei que eu não vou sozinho nunca. Ah, bom. Eu vou acordar a Maria e vou chamar a Maria pra ir comigo. Eu já falei pra ela que provavelmente a gente ia fazer esse vídeo hoje. Eu falei, Maria, talvez eu acorde você às 3 horas da manhã pra gente ir na casa. A Maria falou, tá bom, eu vou, não tenho medo e tal. Ela falou que ia, só que eu falei que não era certeza, porque eu falei, Maria, se eu tiver com medo, eu não vou ir. Mas se eu não tiver com medo, eu te acordo. Ela falou, demorou. Então, mano, eu tô aqui, tô disposto aí, bro. Bad for haters, vamos lá ver essa casa. Gente, é 2h55 da manhã e meu celular tá com 8% de bateria. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vamos lá embaixo, porque a Maria tá dormindo na sala hoje. Pronto. Meu Deus do céu. Maria. Ai, Maria. Maria. Ai, quase que eu caio. Maria, vamos. Eu falei que eu ia gravar o vídeo. Vamos. Ai. Vai. Você vai mesmo? Vamos, você vai? Você vai. Tô, você vai ou não? Vou. Vai, vamos. Espera, que horas são? Agora? Calma. 2h57, Maria. Vamos, Maria, você falou que ia comigo. Maria, eu tô com medo de sozinho. Hein, vai. Ai, só vamos, a gente só vai lá ver e já vem embora. Quando, tá bom? Tá. Então vai. Quer pegar uma blusa de frio? Quer. Então vai, vamos. Porque daqui a dia vai dar 3h da manhã e a gente já tem que tá lá. Vai logo, rápido. A gente já tá pronto. A Maria tava dormindo, tadinha. Vou botar uma blusa porque tá frio. Gente, agora são 3h02 da manhã. Eu tô dormindo. Ó, eu queria tá lá 3h da manhã em ponto. Mas não vai dar porque, tipo, não vai dar. A gente vai chegar lá umas 3h10. Então vamos bem rápido pra gente chegar até 3h10 lá, tá? Então vamos, bro. Faz um Departures. Departures, bro. Mano, olha a minha rua como é deserta, gente. Olha isso, desertaça. Olha isso, desertaça a rua, mano. Não tem uma alma viva. Tô com sono. Só faltava ter gente na rua 3h da manhã. Aí eu ia ter medo de sair na rua. É, tá deserto. Agora a gente vai entrar na casa aqui. O cachorro vai latir. Maria, tem cachorro na casa da minha tia. Ele não morde. O problema é ele latir muito e acordar. Acordo o cachorro vai latir. A gente vai ter que descer rápido, tá? Gente, eu vou tentar não gravar agora pra descer rápido. Peraí, vamos. Latindo muito, peraí. Tô latindo muito, gente. Calma, calma. Ai, meu Deus, eles não param de latir. Calma. Vou ligar na tela. Gente, calma, Maria. Calma, não tô com medo não. Gente, eu vou mostrando pra vocês como é que é aqui. Olha isso. É um corredorzinho muito pequeno. Calma, Maria, calma. Aí, olha isso. É mato. Aí mais mato. Ai, tem muito bicho no chão. Meu Deus, tô com medo, Maria. Olha a casa como é que é. Mano, tá vendo isso aqui, gente? Olha isso, Maria. Você tá com medo? Eu quero dormir. Não, calma. Mano, eu tô com medo de encontrar algum bicho. Ai, Maria, que susto, Maria. Não me assusta assim não, menina do céu. Olha tudo agindo. Ah, mas... Mano, base que eu caguei nas calças, que a Maria falou. Agora vamos tentar ir lá, vai. Vai, vai. Ai, tem muito bicho no chão. Tô com medo dos bichos no chão. Gente, olha isso. Ai, Maria, que susto, Maria. Calma, vamos só mostrar a casa. Vai andando, Maria. Gente, olha isso. Tem umas telhas velhas. Vai, Maria. Anda, Maria. Meu Deus do céu. Eu tô meio de novo. Tem a telha de aranha, João. E daí, vai, vamos. Mano, a gente precisa conhecer a casa inteira primeiro, meu. Ó, gente. Mano, olha as paredes daqui. Como é que são? Vai, vai, Maria. Eu vou primeiro. Tem cocô de cachorro. É de gato. É cocô de gato isso aqui. Não é de cachorro, não. Ai, meu Deus do céu. Tem um cano ali. Maria, eu tô com medo agora. Mano, aqui tem um cômodo. Eu não sei o que é. Vai, Maria. Passa por baixo desse cano aí, Maria. Vai, Maria, pra gente pôr outro quarto, bro. Só vai, meu. Vai, vai. Vai, vamos só entrar no outro quarto. Depois a gente vai embora. Eu tô com medo, Maria. Vai, Maria, eu tô com medo. Vai, passa, passa. Ai, passei, passei. Vamos pra outro quarto. Vem pra outro quarto. Mano, aqui tem mais um quarto. Tem largatixa. Ai, que susto, mano. Passou uma largatixa muito rápida. Tem muito cocô aqui. Eu não sei. Tem um filtro aqui. E tem um cachorro aqui. Isso aqui é cocô de cachorro mesmo. Não é de gato, não. Meu, a gente tá aqui. Esse cômodo é o cômodo mais tranquilo da casa. Porque o chão é assim, tá vendo? Não é chão com mato. O resto dos cômodos é cheio de mato. Aí a gente pisa e parece que tem bicho. Eu não tô brincando. Eu tô vendo uma... Você não tá vendo? Tem? Não, eu tô vendo umas linhas assim. A Maria tá vendo tipo linha. Eu acho que não, Maria. Porque tá escuro. Eu tô vendo barulho de pedrinha caindo. Será que é chuva? Será que tá chovendo? Não, não é chuva não. Dava pra ver na linha. Mano, eu tô... Eu não tô com tanto medo. Eu achei que eu ia estar com mais. Eu tô com mais medo de bicho, de aranha, sabe? Quem tem, ó. Ai, meu Deus. Eu achei que era uma cobra ali. Caramba, que susto. Olha isso, gente. Mano, eu olhei assim de longe. Isso torto. Tá vendo? Parecia muito uma cópia. Mano, será que dá pra subir no telhado ali? Maria, imagina tem alguma coisa... Ah, Maria! Mano, caramba. A gente veio aqui na casa mal assombrada. Vamos mostrar a parte de fora pro pessoal. Só pra eles verem ali direito. Você tá com medo? Não, eu tô vendo umas coisas. Eu sério. O que a Maria tá vendo que eu não tô vendo, mano? Tem umas mistras coloridas, assim, ó. Oxi. Meu Deus. Tá tipo formando umas coisas aqui, ó. Tá assim, ó. Você tá vendo coisa, Maria? Tô. Alô? Oxi. Aqui o quê, Maria? Não tem nada. Não, eu vou parar de gravar. Maria do céu. Para de ser doida. Mas eu tô brincando. Aqui, ó. Eu tô ficando com medo agora. Maria, vambora, vambora, vambora. Eu tô com medo. Você tá vendo coisa? É sério. Mano, desde a hora que a gente chegou, a Maria falou que tava vendo umas teias de aranha. Umas linhas. E eu não tô vendo linha nenhuma. Você tá vendo ainda? Eu tô. Você jura? Ali o quê, Maria? Não tem nada ali. Para de ser doida, meu Deus. Vambora, 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 vambora. Gente, olha a parte de fora da casa como que é, meu. É tipo um matagalzinho assim. Aí aqui tem esses cômodos, essas coisas velhas que ninguém usa. Gente, olha o desenho que tem na casa. Com essa tatuagem. Eu não sei o que que é isso. Mas, tipo, sério. A gente tá na casa ainda e a gente acabou de ver. A gente não tinha visto esse desenho. Mano, o que que é isso, Maria? Mano, é um cara com uma tatuagem. Outra coisa estranha. Tem uns números, tá vendo? 7, 6, 9, 8, 12, 13, 14, 15, 13 do outro lado também. Aparentemente é um desenho. E ali de fundo tem, tipo, uma casa. Uma casa, não é? É. É uma casa e um cara. Será que é o cara que morava nessa casa? Mas eu não. Em muito tempo atrás. Mano, ó, o cara tá sem... O que foi, Maria? Tá doida, meu Deus? O que foi? O que que você viu? O que que foi, Maria? Meu... Ai, meu Deus. Gente, olha esse desenho que a gente encontrou do nada que sinistro. Maria, vocês querem abrir essas gavetas? Não. Então me filma que eu vou abrir, vai. Eu tô com medo. Eu tenho um rato. Eu tenho um rato. Maria, vê se tá criando o serviço, tá? Tá. Ai, Maria, porra. Não, tem aranha, tem aranha, tem aranha, tem aranha, tem aranha. Cadê? Cadê? Tá lá dentro, calma. Ai, meu Deus do céu, viu uma aranha. Ai, tem aranha, Maria. Maria, tem aranha, eu não quero ver nada. Eu não quero ver aranha, não. Você quer ver? Calma. Mano, eu vi uma aranha ali dentro. Eu juro que eu vi uma aranha. Mano, tem aranha ali, eu juro. Maria, eu não vou lá. Você tá vendo essas coisinhas de... Tá vendo esses terrinhas que tem? Eu acho que é de cupim, tá vendo? Então deve ter muito cupim e aranha nessas coisas, Rogério. Tipo, nesse filme ali, esses encanamentos, assim, ó. Deve ter aranha. Vambora, vambora, vambora. Melhor na língua, dá o flash, vambora. O mais sinistro é esse desenho, mano, a gente não tinha visto. Vambora, vambora, Maria. Ó, essa parte da casa é uma parte que não tem nada também, tá vendo? Mas tem umas coisas estranhas, assim, tipo essa parte. Mano, que sinistro, mano. Vambora, melhor ir embora. Essa parte de fora é a parte que dá mais medo, porque parece que tem bicho, tá vendo? Ai, é muito estranho isso aqui, meu Deus. Eu tô vendo as coisas lá, é sério. Que coisa? Aqueles negócios que eu tô falando ali, ó. Você tá vendo linha? Colorida? Como assim, essa linha colorida? Isso que eu não tô entendendo. Não sei, é umas linhas, assim, que formam... Tipo, ali, eu vi assim, ó. Tipo, linha? Aí, ali também. Deixa eu ver. Foi formando umas coisas, tipo... Alô! Alô, o quê, Maria? Não tem nada, tá doida, meu Deus. Ali, ó. Ali é o quê? Gente, olha isso aqui, não tem nada. É tipo linha, linha de pipa? Não, é tipo uns... Uns flash? Não, você foi pra ela ali, tava ali. Ó, eu vou tirar o flash e você vê se você viu alguma coisa. Vê. Você tá vendo? Colorido? Sem flash? Eu vejo o Marcos aqui. Não vejo nada, Maria. Nada, só vejo a casa. Gente, se alguém tiver vendo essas linhas, sei lá, alguma coisa, se vê alguma coisa, deixa nos comentários aí, ó. No teto, no telhado, no chão, não sei. Mano, eu vou embora. Vamos embora. Melhor a gente ir embora, Maria. Tô ficando já com medo. Mano, essa parte aqui é a que dá mais medo, porque pode ter bicho. Ai, meu Deus do céu, uma planta que ficou no meu pé. Que susto. Vamos embora, Maria, vamos embora. Vai, melhor. A gente vai embora agora. A bateria da câmera tá acabando, ela tá desfocando toda hora. E eu também tô com 1% de bateria no celular e agora é 3,21. Então a gente tá indo embora agora, gente. A bateria vai acabar. E é nóis. Deixa o like, se inscreve no canal. Se vocês quiserem que a gente volte, aqui a gente volta pra fazer alguma coisa. E outra, se vocês viram alguma coisa de estranho na casa, comentem. Porque a Maria ficou falando que tem umas listras coloridas. E ela não sabe o que é até agora. Tipo, se é colorido, quando a gente chegar em casa, a gente vai pesquisar o que é. Se vocês gostarem desses vídeos, assim, mais de terror, visitando os lugares, a gente pode voltar aqui e tentar desvendar o mistério desse desenho. Porque, mano, que desenho sinistro. Gente, e olha esse corredorzinho assim como é assustador. É nóis. Deixa o like, se inscreve no canal. Tchau.